Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o GTA 5 Online. Eu estou aqui no site dos carros de luxo para poder mostrar esse carro aqui que eu comprei, que foi o Pegasus Ripper, que ele está 1 milhão e 595. Eu já comprei, comprei ele na cor que eu curto, rosa, mas eu vou botar ele todo roxo, o outro botei rosa, esse daqui eu vou deixar roxo, depois se quiser pode mudar tudo. Bom, eu já estou com ele aqui, em frente a Los Santos, eu achei o outro carro mais bacana, o visual. Mas vamos ver esse daí como é que fica. Vamos lá, vamos gastar dinheiro. Não, buzina não, luzes. Esse eu vou colocar ele roxo, preto. Spoiler. Ai, não sei se eu coloco spoiler, não. Vou deixar para meu namorado depois para ver se ele coloca ou não. Eu acho tão feio com spoiler. Tipo de roda... Vou botar essa. A fumaça, a fumaça, a fumaça, cadê? Ela está aqui. Janela, vou botar fumaça escuro. A pintura, vou colocar ali. Deixa eu ver... Não, peraí. Não. Não, acho que eu vou deixar ele da cor mesmo que eu ia colocar, que era o roxo. Vou botar esse daqui e depois eu troco. Eu ainda acho o outro carro mais bonito. Esse daqui, sei lá. Achei ele meio... Achei que o outro é mais impactante. Esse daqui está uma... Acelera bem. Vou ver o freio. Não. Não, é. Freio o melhor mesmo aqui. Minha primeira impressão não tinha sido muito boa não, mas até aqui... Ainda assim eu prefiro o outro. É, meu filho, os bichinhos correm. Pelo menos valeu o preço. Bom, meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau.